Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, isso aqui gente né galera, estamos de volta com GTA San Andreas DPS2, e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Hoje vamos fazer aquela emissão do Cesar ver o Pando que não deu pra fazer no vídeo anterior né, então eu vou fazer aquela agora mano, ela é bem difícil mano, bem difícil tá, fala que eu passei rage fazendo ela, aí eu não coloquei ela né, pra... Pra vocês não verem nem a cutscene, nem a missão né, pra não ficar mal feito, eu também não tinha como finalizar o vídeo, por isso que eu não tentei fazer mais vídeo, vamos lá. Então isso é isso, hein? A grande nova aventura de negócios que é suposto salvar todas as nossas vidas desculpas? Quer entrar? Olha, eu pensei que isso era suposto que ser nosso chão na carreira, eu pensei que nós íamos fazer esse lugar funcionar. Ei, pode parecer que nós estamos jogando carros, mas nós realmente planejamos. Não se preocupe, meu amor, nós estamos chegando para o nosso primeiro projeto. Às vezes, isso funciona. O que funciona? Oh, só um pouco de uma coisa eletrônica e uma bomba intelectual que se acima de uma tecnologia de satélite imobilização em nosso avião. Ah, eu não sei o que ele falou, mas é só. Sim, está funcionando. Espera, o que está funcionando? Esse gadget está preparado para pegar os sinais de telefone. Cada vez que ela faça uma chamada, ela te dará a nova localidade. Você tem que ficar perto se você vai ter uma posição atualizada, mas... Beleza, então. Ok. Isso é um chato. Para quem não sabe, tem que fazer aquele golpe... Golpe pitch? Manobra pitch. Manobra pitch no carro dela, velho. E não pode deixar esse rastro esfriar, porque esse rastro está no mapa aí. E esse carro aqui não é muito bom, velho. Eu tenho que fazer o máximo para não bater esse carro aqui. Para não tomar dano e... Perceguir bem ela e... Fazer uma nova pitch sem... Sem o carro ter risco de explodir, né? Já achei ela. Já... Tinha achado, né, velho. Olha isso. Carro giro demais, mano. Espero que ela não tenha ido muito longe. Caraca, mano. Comecei bem, tá vendo? É sempre assim que eu começo bem a missão. Depois vai para o beleleu, velho. Progulho tudo. Perdi ela de vista de ela. Tava na minha cola, velho. Quando pensei, entra na frente. Você desculpa minha p***. Ah, mas não é uma polícia, não, velho. Eu vou ter que fazer ela de novo essa missão, com certeza. Ah, olha isso, mano. A gente acabou de achar ela, viu? Filho de mamãe, cara. Olha onde você está indo. Vamos ver, velho. Ah, eu consegui. Na cagada. Ué? Achei que tinha conseguido, mano. Ah, desgraça. Me enganou. Me enganou. A ver quando tu consegue mostrar essa Legenda aí embaixo aí, ó. Eu tinha rodado a duela. Acho que tinha conseguido. Me iludiu demais agora, velho. E calma, eu tô farmaciando. Eu deixei ela. Calma. Não fuja, moço. Vamos dizer, não fuja. Caraca, pra onde tu vai, mano? Vamos ver se nós vamos usando o Gondoli. Ah, pra onde tu vai? Beleza. Ah cara, não. Ah, eu tava direitinho aqui velho. Acho que ela fica zigue-zague... zigue-zagueando para facilitar. Fazer a manobra pitch. Boa, consegui. Filho da mãe. é um matriz de raiva mesmo nem precisava né mas ele só tem fazer raiva não só vem fazer raiva de graça o sanguinário mesmo é boa vamos lá então ligar carro só de graça um o pessoal do carro forte ficou doido na moral da imitagem demais eita esqueci que esse bagulho fazer isso o cuidado do carro está começando a fumar se a Pegar ele lá direitinho Sem palhaçadinha Calma Não seja vacilo Boa Underdog Aí Finalmente entreguei a porcaria desse carro aí E conseguimos fazer a missão, graças a Deus É só fazer a manobra pit Beleza, na Ocean Flats Os carros podem roubar O negócio de garagem pode encontrar na Wing Cars Beleza, muito bom Na Wing Cars é aquele lugar que a gente comprou ali Que a gente comprou Que que? 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 Ei, Carl! Tem dois carros na lista, esse! E eles estão na sala de assistência, por toda a cidade! Vamos comprar eles! Sempre se apagando em direcção, homem! O que é que parece que é simplesmente que tu rouba o carro e sai de boa, tá ligado? Pode ir lá e colocar na tua concessionária. Ok, vamos pegar essas ruas. Eu gosto desse lugar, você sabe? Onde? São Fierro, cara. Minha casa sempre vai ser o Varios e o Corona. Mas essa cidade tem algo gentil sobre isso. Sim, eu sei o que você quer dizer. Kendal parece um pouco, você sabe? Oh, sim, ela está realmente se tornando a cabeça do negócio. Isso é bom. Ela sempre foi a cabeça da família. Ela se tornou para fazer alguma coisa de ela. Eu acho que ela é capaz de fazer alguma coisa de todos nós, hein? Sim, ela é a mãe da família agora. Ei, quem é o verdadeiro cara? Eu não acho que ele se encaixa muito bem. Ele só vê tudo de uma perspectiva diferente. Isso é tudo. E primeiro eu pensei que ele era só um outro frutade de ácido. Mas algumas das coisas que ele diz... Eu não sei, cara. Isso não é tudo maluco. Ei, você vai se tornar um alien hunter, Holmes? Eu vou fazer um cheque de chuva naquela. Isso é só, CJ. Ei, cara, os auto-sandos estão em cima. Ah, ótimo. Não tem nada mais fácil. can i help you to a gentleman yeah you can help us by going to help some other mother fucker yeah that sounds like a good idea all right cj it's time to roll follow the leader you better keep up keep up oh you mean yeah say emman se é louco com off então vamos lá e eu não vou colocar nítere e aí e aí e aí e lá e aí 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 Vamos lá, que deus, scissor. Entra aí no que ele tá falando, velho. Esse trânsito deve estar me assustando, Holmes. Olá, garoto. O que você fez, hein? Ei, CJ, assista isso. Vamos lá. Vamos lá, cara. Segue-me na rua, Holmes. Essa bolinha é pra tirar o nitro, não. Não é a atirar. Olha o busão aqui. Certeza que é sinográfico. Pra missão. Ok, Cesar. Isso é suficiente de divertido. Vamos levar esses caras para a grama. Ok, CJ. Ei, eu conheço uma rua rápida. Olá, cara. Você voltou de novo, idiota? Nossa. Nossa, polícia. Nossa, polícia. Isso é muito legal. Olha aí, eu acho. Caraca, Holmes. Você viu isso? Podemos pensar em voltar até sair daqui antes de acabar com a barbeque e barbeque? Está bem, Holmes. Acho que estamos perdidos. Acho que não é mesmo. Boa. Tem um corte no caminho. DJ, tudo bem! Vejo você no garagem, DJ! 5, meu! Isso aí. Sem exceção, vamos lá, fazer mais uma, velho. Deixa eu ver se vai ter uma ligação. De jeito não, né? Porque não tem nenhuma missão oculta mais. Eu não sei se é agora aquela missão de ter que colocar jacaré embaixo do pneu dos caras. Não sei, mas vamos ver. Sim, eu tenho isso! Está em uma manifolde! Mano, eu só mudou essa missão. Tem uma criação, tem uma criação. Ei, Seize, seu garoto está aqui. Ele não é meu garoto. Ei, estamos quase vivendo uma vida normal, né? Isso é tão longe da Grove Street, certo? Sim, eu sei, mas... Eu só não posso tirar isso da minha mente. Minha... Suíça... 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 Eu só não posso deixar isso. Eu sei. Então, o que vamos fazer com Suíça? Olha, isso é uma situação ruim, mas eu tenho que deixar isso acontecer um pouco mais. Ok? Ok, mas cuidado. Eu não tento te perder de novo. Isso é certo, irmão. Bem-vindo agora. Sim. Ei, Carl! Eu tenho um rap para você, Owens. Eu conheço um cara que conhece um cara que lidou frio de contínuos lá no docks. Ele viu que um dos contínuos estava montando um carro, e um foi um remédio para um carro na lista de desejos do cliente. Então, ele marcou o contínuos com uma cana de spray. Mas, talvez seja tarde. O carro está montando e vai sair amanhã. Ok. Vamos lá peepar. Vamos ver o que podemos ver. Ele disse, quem é aquele cara ali, velho? Eu sempre me amei. Eu só fui virar a câmera? Eu vi isso daí. Beleza. Tem para a sardinha. Vamos lá. Eu amo esse cara. Eu não sei o que eles foram. Usa um dock-seiro dock. Mano, essas coisas são realmente altas. Eu não vou ir com ladras. Eu estou com medo de esconder. Ok. Eu uso o dock-seiro. Você deve estar pronto para romper o contínuos. Se não me engano, as docks ficam logo aqui. Então... Rápido a gente chegar. Beleza. Agora eu vou parar. Não estou chegando nada aqui na frente, velho. Tem que entrar ali, né? Beleza. Ai, ai. Ah, esse aqui é de... Roubar os carros lá. Ok. Eu vou cortar o crane. Dê-me um segundo. Nós vamos... Você viu? Nenhum desses são marcados com spray paint. Bem, nós temos que tentar uma vez em uma vez, hein? Baaaa. Lá. É só o que a vez. Beleza. E vocês estão no pratô. E aí... Vamos aliviar para que irá... ... e aí... ... e aí... ... e aí... ... e aí... ... né... ... e aí... ... e aí... Não é esse, CJ! Boa! Certinho! Vamos ver... Nossa, perenial, velho! Cruzes! No caso, hoje é do Drian... do Briari. Não sei o último, pode ser esse. Vamos lá, então. Ah, você me bugou. Eu tava querendo ir pro lado. Vamos lá. O que nem tem física direito aí, ó. Física tipo, ir pra baixo, ir pro lado pro outro. Conforme vai no impulso do coisa. Boa trabalho, Hobbs! Eita, sempre tem o que... Trito! Trito! Ei! Que diabos você acha que você está fazendo? CJ! Eu posso fazer com alguma ajuda! Ah tá cheque! Oh! Você vai sair? Ei! Holda aí! Eu posso fazer com alguma ajuda CJ! Eu sou seu filho, hein? Morrer aí você! Oh! Estou aí você que diabos! Pfff! Não tem mais hein velho! Oh! Vamos pegar o carro e sair daqui! Agora sim filho! Vou meter o pé daqui! Nada que a M4 não possa resolver né velho! Que arma boa essa M4! Tem que ser uma maneira mais fácil de ganhar um dinheiro que isso! Claro Holmes! Eu acho! Mas o que mais você é qualificado? Eu te sinto! Vai passar por aqui que é mais fácil! E aí é só virar ali! Eu preciso de ir com a Jester né velho! Esse carro é bom pra caraca! Jogava ele no servidor de faraspeed lá do... GTA Samp! No online né! Maneiro! Meu primeiro carro! Primeiro e único na verdade! É difícil ganhar carro naquilo aí! Molha atuária! Beleza! Ei Holmes! Isso foi divertido! Nós deveríamos fazer isso de novo! Esse dia até ficou quieto! Cesar que custa esse bagulho aí! Exportação de carro foi liberada! Veja a lista de carros requisitados para exportação nas Dockers em Astor Brasen né! Mas esse negócio de exportação é mais pra frente galera! Quando for... Fazer uma série pra zerar 100% cara! Eu... Pretendo fazer isso daí né! É claro que eu preciso fazer! Se eu vou zerar 100% em vídeos! Se eu vou zerar 100% em casa! Se eu estou jogando em off! Mas está aí! 7.775 Dólares de ganho! Vamos lá fazer a última missão aqui! Que eu estou ligado que é a última missão do Cesar também! Nossa! Esse NPC doido aqui! Nunca tinha visto! Se você quiser estar em público com essas coisas... Por favor! É mano! Cala a boca! Vamos lá! O golpe é a... Agora sim! Esse é o último aí! O golpe do pneu furado! O golpe do pneu furado! Os caras estão todos cansados ali... Aê man, onde você está? Eu traquei uma das caras em nossa lista de compra. Mas essa cobrada... Ela droga como o dobro! Eu estive seguindo ela há horas... Mas ela não está por nada! Você terá que irá tirá-la na rua para ter uma chance de comprar sua carna... E você sabe que uma carro de carro não é bom para nós! I swear she's playing with me! Dude, calm down! If she's playing with you, then she probably won't get one time involved until it turns ugly. We gotta find a way to stop her or slow her down. Too bad we can't involve the police. Cause then we could pop her crazy bitch tires and bang her crazy bitch ass in jail for being a danger to my sanity! You know what? I think I got an idea. Hm. Vamo lá então. Não pode errar. Só tem 3 pregos hein. Vamo lá. Curio pneu do carro alvo com os pregos. Entra aí na frente dele e tacar os pregos. Como que é o boylinho que tá? Isso. Muito obrigado Rockstar. Deixa eu dar uma olhada onde ele aqui está. Eita, nem vi, cara, esse gueto, hein? Aqui, quenta? É, boa. Vambora, fi. Obrigado, Duv. Muito obrigado. Isso realmente me enxerga. Eu sei que você não atrapalhou a minha carro. Eu sei que você não atrapalhou a minha carro, velho. Então vai. Ah. Boa. Entra no carro. Eu dirijo essa p**** aqui. Hey, CJ. Como é que vai com aquela c******, hein? Popter, só está acabando de fixar a tira. Deve estar de volta em qualquer momento. Ok, carrega-me com aquela pauta de reparação. É uma coisa nasty. Deve estar de volta. Deve estar de volta, cara. Deve estar de volta, cara. Deve estar de volta. Deve estar de volta. Deve estar de volta. Vamos lá até entregar o carro aqui. A missão foi rapidinho até. Bem fácil. Deve estar de volta. Você aconera-me, Pop? Eu acho que a missão é legal. Eu acho que eu estou aconera-me com a missão. Eu acho que eu estou aconera-me com a missão. E agora chegamos, pegamos mais um carro aqui, e tá aí, quarto mensal do vídeo, finalizando aqui as missões de San Fierro agora, 100%, 100%, zeradas as missões aí. Agora realmente, comprei como assim, velho, a probabilidade irá gerar uma renda máxima de 8 mil, faço uma coleta regularmente, eu vou ganhando de segundo a segundo, né, muito bom, olha, conquista dinheiro só ali no coisa, ou lá na casa do CJ, ou no cemitério de avião, nossa, tem muita opção agora pra, pra você roubar, pra ganhar dinheiro, né, mas beleza, galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado, Não esqueça de deixar o seu like favorito, mano, se quiser mais GTA San Andreas, frequentemente, igual eu tô postando agora, eu postei dois vezes já essa semana, então, deixa aí nos comentários, que eu vou trazer mais frequência, beleza? Mas então é isso, valeu, falou, até a próxima galera, fui, até mais.